Em São Paulo, mais na região metropolitana, a perícia ainda trabalha para esclarecer o que provocou o desabamento de um shopping. Pelo menos cinco carros foram engolidos, por sorte, ninguém ficou ferido. Yuri Queiroga está por lá acompanhando a situação. Fala, Yuri. Oi, Roberta Russo, Eduardo Barão. Nesse momento, a gente está tendo uma nova perícia por parte da Polícia Científica e uma vistoria do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui de São Paulo. A gente está tendo uma nova vistoria sendo feita no Osasco Plaza Shopping. Não há previsão de reabertura aqui do shopping e toda a área segue isolada. Só vai dar para dizer que, ou quando, quando há previsão de reabertura do shopping, quando os laudos periciais forem concluídos e ainda não há prazo para expedição desses laudos. Ontem, por volta das duas e meia da tarde, parte da laje do shopping, que também vem a ser o piso do estacionamento, acabou caindo sobre um corredor próximo à Praça de Alimentação. Algumas pessoas filmaram esse momento, filmaram essa queda, estavam próximas, estavam almoçando também naquele momento e parte daquele corredor estava isolada no momento da queda dessa laje, da queda de parte do piso do estacionamento naquele corredor. O alvará de funcionamento do shopping foi caçado e isso também, novidades sobre isso só serão tomadas, novas medidas só devem ser tomadas, depois que os laudos forem concluídos, tanto por parte da Polícia Científica, quanto por parte do CREA, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Então, área totalmente isolada, como você disse, Roberta, foi um acidente, mas sem vítimas. Mas agora, as vistorias, a perícia, nova perícia, está sendo feita no shopping aqui em Osasco. É, em 96, teve uma explosão nesse mesmo shopping, no Osasco Plaza Shopping, 46 pessoas morreram. Seja na explosão que aconteceu lá atrás, seja nessa queda com essas imagens inacreditáveis que a gente viu, a gente só tem uma certeza, infelizmente, ninguém vai ser punido, ninguém vai sofrer nenhum tipo de sanção, não vai ter nada, absolutamente nada. Ontem foi pura sorte que nada de mais grave aconteceu, ninguém ficou ferido, nem nada. Mas eu vou te falar, rapaz, não deveria ser assim. Uma estrutura como essa não pode ceder como se fosse gelatina ali, como se fosse um gelo caindo, um negócio inacreditável. A imagem que a Band News FM tem da câmera interna do shopping, que mostra o momento que os três carros ali, quatro carros, são engolidos e caem, como disse o Yuri, ao lado da praça de alimentação, é um negócio inacreditável. Infelizmente, não vai dar em absolutamente nada, daqui a pouco o shopping vai ser reaberto e boa sorte para quem quiser fazer compra por lá.